E seu coração de pedra vira de união Seu orgulho bobo me jogou no chão O momento que você me disse a Deus Você me jogou num mar cheio de fantasias Me fez acordada no tipo dia Onde eu acordei, vi que não era ele Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo, parou na minha porta E eu aqui, tô te esperando a morte uma hora Olha ela aí, olhando, perguntou se ainda eu gosto Querendo rasgar o papel de voz Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí, deu volta no mundo, parou na minha porta E eu aqui, tô te esperando a morte uma hora Olha ela aí, ganhando, perguntou se ainda eu gosto Querendo rasgar o papel de voz Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Amém.